Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre. Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez. Fui acusada do nada, do além, por um casal que eu fiz uma parceria. Eu nem mencionei nada sobre isso nas redes sociais. Por quê? Porque se eles acham que eles foram lesados pela minha pessoa, eles estão no direito deles de se manifestar. Como eu estou no meu direito de ficar quieta, porque eu acho que eu não fiz nada de errado com eles. Inclusive tem o contrato de parceria. Você está lá com os contratinhos tudo assinadinho. Os contratos do filme, os contratos de parceria. Tem o print, tipo, de quando eu mandei os vídeos pra eles, tá ligado? Tipo, quando eu estive lá, né? O ok pra mandar. Eu mandei pra eles, como é uma parceria, eles podem comercializar aquele produto. A minha parceria funciona assim. Eu comercializo pra Sex Hot e a pessoa que está fazendo parceria comigo pode comercializar em qualquer canal que elas têm. Que ela tiver, em qualquer site. O site é Câmera Privé, X Vídeos, Pornhub, OnlyFans, ManyVids. E a puta que pariu, todos os seres. Onde quiser. Uhum. E tem os prints de tudo ali que... Que estava tudo bem claro. Que eu fiz tudo da forma mais correta possível, né? Então é muito delicado isso. Por causa dessas duas pessoas, eu decidi que eu não faço mais parceria com ninguém. Uhum. Decidi que chega de parceria. Se eu quiser fazer um trabalho com uma atriz, eu vou lá e vou pagar ela, tá ligado? Uhum. Um ator, eu vou lá e vou pagar ele, tá ligado? Uhum. Sem parceria, porque é só estresse, só dor de cabeça. É complicado, né? E, assim, eu também não... Eu falei, apesar de ter falado dessa forma de, né, tocar lá no X-Vid de qualquer jeito. Eu também tenho vídeos amadores que eu joguei lá de qualquer jeito. Mas eu queria enfatizar mais nesse lance da parceria, da importância de ter um contrato e de exames também, né? Que eu vejo que nessa coisa de ficar fazendo parceria, a galera não tá cobrando muito o lance do exame, né? Isso daí é uma coisa que eu já venho percebendo há muito tempo. E, sabe, que isso foi algo que, quando eu entrei no pornô, não era algo que era tão cobrado no começo. Você sabe disso. Tipo, é que você começou com a X-Plastic, a X-Plastic são os únicos... São os mais certinhos que tem com relação ao exame. Meu, os únicos que desde... Ó, eu tô no meio há sete anos. Eles são os únicos que, desde o começo, desde quando eu comecei, sempre pedir exame. E ficam cobrando. Não interessa se é com camisinha ou não. É. Eles sempre pediram. Então, eles foram os únicos, quando eu comecei, que faziam isso. E eu comecei a encher muito o saco de todas as produtoras. E aí, com o tempo, isso daí foi, né, sendo pedido. Porque eu sempre recebia uma resposta. Ah, porque é com camisinha. Sério que te falavam isso? Sempre, sempre. E essa camisinha estoura, né? E o sexo oral, que é sem camisinha. Então, isso aí. O conselho que eu dou pra galera que tá fazendo parceria, beleza. É ótimo. Eu acho bacana que tá todo mundo fazendo, produzindo por conta própria, assim, no sentido de que... É que nem eu digo, assim, tipo, mano, tá com pouco dinheiro, cara, vai ali no Santa Cruz ali e faz de graça um exame, tá ligado? O importante é vocês terem exame, mano. Tem vários centros aqui em São Paulo que fazem de graça os exames. É só procurar lá no site de São Paulo, fala... Escreve lá, digita, sei lá, exames de DST públicos. É, é, é. Tem, pesquisa que você vai achar, tem vários lugares. Eu gosto de fazer ali no Santa Cruz também, mas eu sei que tem outros que são bem... Sim. Que saem no mesmo dia e tal. Em bairros, em vários bairros. Então, mano, o tempo que você... Cara, é um tempinho ali que você vai tirar pra fazer um negócio que é o certo, tá ligado? É pela saúde de todo mundo. Uhum. Um... Um...